Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde em Quanto. E se você está navegando aqui pela primeira vez a TV Saúde em Quanto, é o nosso programa semanal, onde eu respondo perguntas. Então, se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí que será um prazer responder para você na área de autoconhecimento, física quântica, física moderna de modo geral, neurociência, epigenética, autotransformação, autocura. Então, eu trabalho em uma área bem abrangente, voltado para o que há de mais novo na ciência, do conhecimento, voltado para a transformação, autocura e espiritualidade também. Você também terá a oportunidade hoje de baixar o nosso novo e-book, uma visão quântica sobre o dinheiro. Então, essa questão do dinheiro tem sido muito questionada, né? As pessoas, principalmente nesse momento de crise, então como estruturar mentalmente, emocionalmente, ou seja, como você ser uma pessoa próxima em todas as dimensões, para que o dinheiro seja uma consequência na sua vida. Então, eu acho que esse e-book tem dicas aí preciosas para você. Lembre de curtir também o vídeo, né? Você gostando, naturalmente. Compartilhe e deixe o seu comentário e a sua pergunta. Isso é muito importante para que a gente possa ir aprimorando aquilo que a gente apresenta. E o tema de hoje é um tema simplesmente fantástico, né? Um dos temas que eu mais adoro falar, porque ele está voltado a desenvolver em nós a capacidade de se autocurar. É a magia da vida, é o milagre da vida que acontece dentro de nós, que é o tema das células-tronca. Então, vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta de hoje, da Inácia Pereira. Ela diz o seguinte. Oi, professor Wallace Lima, sempre muito coerente em seus vídeos, gratidão pelos conhecimentos compartilhados. Mas, realmente, seria muito bom se você pudesse fazer um vídeo específico, nos orientando mais em como fazemos para nos conectar com as nossas células-tronco. E também com sugestões de músicas que nos ajudam nessa conexão. Até porque na internet tem tantas músicas com vários títulos de frequência teta, que muitas vezes nos confundem. Obrigado, Luiz, em seu caminhar sempre. Inácia, querida, é o seguinte. As células-tronco vêm sendo pesquisadas pela ciência. E elas são células, que eu costumo dizer, são células milagrosas, são células mágicas. Elas habitam, principalmente, na nossa coluna vertebral. Elas são usadas em transplantes de medula. Elas ficam exatamente ali na medula óssea. Elas são produzidas em outras regiões do corpo, mas, principalmente, na medula óssea e no tronco cerebral. E elas são células que se transformam em qualquer célula do corpo. Elas são células curativas. Então, quando você leva um corte no dedo, no braço, na mão, por exemplo, imediatamente proteínas levam essa informação para o núcleo das células, e que informações ali chegam nas células-tronco exatamente para que elas vão lá resolver o problema, porque elas chegam lá e tomam conta. Por isso que, se você tiver com o seu sistema imune organizado, você leva um corte, mas você se autocura. Nós temos a capacidade de se autocurar. Então, eu venho pesquisando isso através dos meus estudos da física quântica, unindo a física quântica com a neurociência e a epigenética, para entender como funcionam as células-tronco. Então, os estudos hoje mostram que as células-tronco, elas são células que atendem aos comandos conscientes dados pela nossa mente, só que precisa de haver uma parceria direta com o nosso coração. As pesquisas do Instituto HeartMath da Califórnia descobriram um estado que eles chamam de coerência cardíaca. É um estado onde a variabilidade cardíaca, que é o tempo entre uma batida e outra do coração, estão em um estado extremamente favorável. E aí, o coração, quando é levado para esse estado, ele direciona a informação para o nosso cérebro emocional, baixando o ruído das conversas internas de negatividade, de problemas, essas coisas todas. E nesse estado chamado de coerência cardíaca, o coração passa a coordenar o nosso corpo em sua plena inteligência. A troca de informação entre o coração e o cérebro é impressionante. Nós temos 40 mil neurônios no coração, um pequeno cérebro, e ele manda 90% de informações para o cérebro e recebe 10. Então, ele praticamente comanda muito mais o cérebro do que é comandado. Ele também ativa mais de 1.200 reações químicas no interior de todas as nossas células. Então, o coração é o órgão mais inteligente do corpo. Essa é a conclusão da ciência. Além de bombear o sangue, ele é um órgão que está associado à nossa intuição e a essa comunicação com o cérebro e com todas as células do corpo. Quando você traz o coração para esse estado de coerência cardíaca, aí sim, as pesquisas científicas mostram, o Dr. Herbert Benson em Harvard mostra que as pessoas podem simplesmente se conectar e dizer para o sistema imunológico, olha, aumenta aí a quantidade de macrófagos, por exemplo, de linfócitos, ou de linfócitos T, porque são as células do nosso sistema imunológico. Então, você pode focar e nesse estado de coerência cardíaca interagir, como você pode também interagir com as células-tronco. Só que as células-tronco, gente, elas são células muito preciosas e muito exigentes. Então, são células que estão buscando essa comunicação com elas. Você tem que estar num estado de tranquilidade, você tem que estar num estado de paz interior. Daí, o estado de coerência cardíaca é esse estado onde você não está ruminando negatividade, não está com a cabeça no passado, nem com a cabeça no futuro. Você está aqui no presente, no aqui, no agora. Daí, se você estiver com raiva, se você estiver com ressentimento, se você estiver, digamos assim, com algum tipo de vibração negativa, se você estiver em algum tipo de, digamos assim, de estado negativo, com emoções aflitivas, aí o que é que acontece? O sinal não chega limpo para as células-tronco. Então, o que acontece é que o primeiro passo para o processo de autocura é a sua transformação interior. É você investir na sua paz interior. É você buscar a transformação. É buscar trazer o seu cérebro para ondas mais favoráveis. Você falou, por exemplo, as ondas tetas. São ondas extremamente favoráveis, né? Você já está no domínio do subconsciente. Então, você encontra no YouTube hoje muitas gravações de qualidade, sim. Então, você vai lá e se conecta àquela que você sentiu alguma boa vibração e ela pode auxiliar, ela pode te auxiliar nesse processo. O mais importante é a prática da meditação, né? Porque o estado de coerência cardíaca, ele é atingido exatamente quando você está com a mente no estado a partir das ondas alfa, né? E isso é conseguido através de meditação. As músicas podem ser um auxiliar, né? Podem te ajudar a você exatamente diminuir essa velocidade do cérebro, esse cérebro agitado, esse cérebro preocupado. E aí, quando você sentir que está no estado, tem paz interior, limpa essas memórias negativas, resolve o que precisa de resolver, cura o que precisa curar, perdoa o que você precisa perdoar. Exercite mais a gratidão, a gratidão é um antídoto, né? Nos traz a um nível de alta vibração. Procura trazer a vibração do amor, a vibração da compaixão, a vibração do perdão, da bondade, do cuidado, né? Todas essas vibrações elevadas nos colocam no estado onde nós somos mais onda do que matéria. Significa que nós somos mais possibilidades. Então, é exatamente nesse momento que nós somos mais possibilidades que nós acessamos, essa matriz, né? Onde o nosso cérebro está mais desacelerado, mais calmo, mais tranquilo, onde nós podemos, de fato, estruturar uma nova possibilidade. E esse é o momento certo de você se comunicar com as células-tronco. Medite, entre no estado de profunda tranquilidade interior, acesse o seu eu maior e aí limpe essas matrizes negativas, que aí você vai estar no terreno favorável para se comunicar com as células-tronco. E elas podem curar realmente qualquer coisa, porque elas estão aí exatamente para fazer isso. E elas são exigentes para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa evoluir. Então, tudo isso faz parte dessa arquitetura cósmica de nos empurrar para a evolução, para ser seres humanos melhores, para que a gente assim possa acessar as nossas maiores potencialidades. Se você gostou, deixe aí a sua curtida, é muito importante você curtir para que o YouTube possa disponibilizar para mais pessoas, compartilhe para as pessoas que estão em busca de autoconhecimento. Tem um sininho aí embaixo, clica nesse sininho, que você vai poder receber sempre que eu gravar um vídeo novo. Então, toda semana eu estou gravando 3, 4 vídeos aqui no YouTube, você vai receber, são sempre conteúdos úteis para a sua transformação, para a sua vida. E lembre-se de baixar o nosso e-book, né? Uma nova visão quântica do dinheiro para que você possa entender como lidar com a matéria a partir das dimensões da emoção, da mente e da espiritualidade, para que você prospere de fato em todas as áreas da sua vida. Deixe aí o seu comentário, a sua pergunta. Quem sabe na próxima semana estarei respondendo aqui para você. Até lá, um grande abraço. E aí E aí